E aí manos, estamos eu e o Ioninha aqui no time e o monstro agora é outro Ah mano, vamos filhão Vamos ver se você consegue pilotar esse monstro aí de volante Ó, já tá ali ó, já tá ali ó, já espantou o pássaro ali ó Aí time, espantou o pássaro ali ó, vamos puxar, vamos puxar Ioninha, o seu... Ah então, o seu 3 dá boost de... De velocidade E o seu 4 dá uma cura em área ao seu redor Tem como correr? É, acho que ele já corre normalmente mano, se você só tem um tipo um... Se você apertar shift ele... Ele corre, tá ligado? Uma parada assim, shift ou botão direito, dependendo do personagem Tá aí pra esquerda ali Nossa, esterinho eu ia te cercar, esterinho, mas eu fui meio burro Acho que achei, não, não é possível que eu já achei Ah, esterinho mano, tá pilotando um monstro de... 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 de 27 Que volante, ele já... Caralho 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 Caralho, esse monstro é mó devagar, a gente achou o patife em 10 segundos da última vez Não, é pior que é rápido essa porra Onde você tá correntando? Ah, merda, olha o esterinho fazendo mudinho, olha o esterinho fazendo mudinho, cuzão Que que? Não tô fazendo nada mano Tava me metendo mudinho pra senador... Ah, eu não sabia que essa porra dava dano não velho Ah, eu tô saindo do território É pra cá, é pra cá, é pra cá, Lê Né Que idiota Porra como eu sou burro mano, tô meio dano pra caralho aqui Opa Tiff, é só matar os animais? Você tem que matar e comer eles, tem que ficar em cima e apertar o E Como é que come? Apertar o E em cima Ah, não tava comendo mano Porra, é gênio Ah, malandro Tem uns pontinhos brilhando no mapa... Eu não tô entendendo da porra Opa Lá passa rovoando, passa rovoando É agora, é agora. Pegam, pegam cuzão É mesmo Tá muito perto Ai, ai, ai Ai, ai, ai Travou Gg Vamo ai caralho, vamo estuprar caralho Vamo estuprar caralho Pega ele, pega o pombo, pega o pombo Vem Aninha, estupra Tá em choque Tá no gancho, tá no gancho Pega o pão Pega o molho Pega o dom Pega o pão Pega o botão Ah, Iona, peraí, Iona, peraí, Iona. Fodeu, tem que me afastar, mas não vou morrer. Iona, Iona, segura o botão aí pra ir pra nave. Dez segundos a nave desce. Corre, 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 corre. Ah, já tô voltando já. Ah, Estelinho, tá muito miado, Estelinho, tá muito miado, Estelinho. Estelinho tá vindo pra treta, cuzão, não tô esperando isso não. Aqui, vem aqui. Bora, vai me curando, vamos aí, Iona, vamos aí, Iona. Já que a gente tá sem escudo ainda, mas dá pra ir. Dez filho, dez filho, bora. Bora. Eita, porra. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Fodeu, eu também não fui aqui, não estamos indo fugir não. Essa merda aqui não... Vai, vai, é a última, é a última, é a última. Caramba, vocês morreram pro bicho nível 1, tô maluco. Eu matei vocês tudo nível 1, cuzão. Mano, vai morrer, velho, vai morrer essa porra, não é possível. Morre caralho. Fugiu. Prendeu, prendeu o maluco. Esse arpão é embaçado, né, mano. Porra. Segura um atrapalho. Ó. Ele vem, mano. Foda é, tem que ficar. Olha a estalinha. Aí acaba o mapa esterro. é agora cuzão, é agora cuzão, é a morte ai caralho caralho fugiu filha da puta sério você ta muito miado né mano vai vir a bichinha dele, só dois quadradinhos calma Sterling, volta pra gente eu quero fazer um churrasquinho fiquei preso mano por aqui, healing de a volta ta morto, ta morto quem que errou a jaula ai derramo não, ta na jaula, ta na jaula socorro, socorro, socorro aqui caralho ele ta dando a volta na jaula ta, ele ta correndo pela jaula mano filha da puta achou, achou mas eu só foda em suporte eu não aguento calma meu ninho, corre ali por aqui, eu não me sinto eu não me sinto eu não me sinto fala sério é boa né, boa Sterling ensinei fiz a calma antes da começar o jogo como é que faz eu falei mano, faz isso GG quase ganhou ainda filha da puta ganhou um perk mano caraca mano se vocês querem mais Evolve, deixa o seu joinha seu favorito, deixa os seus comentários que a gente traz mais o Evolve ta de graça que é mais legal e muito obrigado por ter deixado até aqui então, beijinhos bom dia, até a próxima e valeu